E aí pessoal, eu estou aqui com vocês, quem fala aqui é o Matheus. Então pessoal, hoje eu vou estar com um vídeo um pouco diferente, um pouco especial para vocês. Eu já prometi para vocês em live esse vídeo, só que demorou um pouquinho para eu gravar ele, eu gravei alguns outros vídeos antes, porém agora eu estou cumprindo minha promessa e gravando, então o vídeo de hoje vai ser sobre o menu e o design interno ali, as configurações do Playstation 5. Então eu vou estar entrando no menu, entrando na loja, entrando nos jogos, para mostrar para vocês como funciona dentro do, ali na parte gráfica do Playstation 5, todas as entradas, onde que tem configurações para vocês estarem sabendo ali como é o Playstation 5. Para vocês terem minhas informações, caso vocês queiram um dia comprar o Playstation 5, ou já tem, querem descobrir coisas novas, vai estar assistindo esse vídeo. Também eu quero pedir para vocês deixarem aquele like nesse vídeo, e também aqueles são seus canais, por favor se inscrevam, porque eu me ajuda bastante. Então aí, bora para o vídeo. Bom pessoal, então, estamos aqui dentro já do menu do Playstation 4, eu não vou estar deixando a minha câmera ativa para vocês poderem estar vendo toda a tela completa. Vamos começar já pelos... as configurações aqui são padrões, pessoal. Não mudou muitas coisas não, é muito parecido com o Playstation 4, Então, temos as configurações bem simples aqui, resto de dados, armazamento, tudo como a gente já tinha falado antes, então tem muita coisa nova aqui em configurações. A pesquisa está um pouco diferente. Bom pessoal, então aqui podemos ver o teclado, ele volta a ser aqueles teclados de jogos, não é aquelas letras que ficavam passando para cima e para baixo, acho que antigamente, como era no Playstation 4 aqui, pode escrever o teclado que você quiser. Já com as coláquias do C aqui já tem, bom, por pouco, code, já vai carregando aqui embaixo, dá um concluir, já carrega todos os codes aqui, né. Então, pesquisar, vamos ver um pouco mais de mídia, então aqui temos todos os aplicativos, aqui você pode estar baixando seus aplicativos, né, o que você quiser. Aplicativos, TVs e vídeo, então, Netflix, aqui você já pode assistir, comprar filmes, essas coisas, quem quiser, ele já fazer uma interação com os aplicativos que tu tem. Disney Plus, é o aplicativo que eu tenho, tanto que toda vez que tu abaixar o aplicativo, ele vai ficar aqui, aberto. E a biblioteca de aplicativos, né, que sairia todos os aplicativos, eu só tenho apenas o Disney Plus instalado aqui no Playstation 5. Bom, aqui na parte de jogos, deixa eu vir aqui no cantinho, tem a biblioteca de todos os seus jogos, né. Então, uma coisa interessante, todos os jogos do Playstation 4 são migrados, e todos, ou a grande maioria, são migrados pra cá, pra o Playstation 5. Então, todos os jogos que eu já comprei pra Playstation 4, ou adquiri por Playstation Plus, eles estão aqui, por exemplo, Playstation Plus, Playstation Plus, Playstation Plus, estão aqui disponíveis para jogar, instalar e jogar a hora que você quiser. Então, a migração acontece, só os seguintes casos, por exemplo, eu tenho esse FIFA 18, que é por, eu comprei em mídia física, e ele não estaria disponível aqui, porque o meu Playstation 5 é versão digital, que nem você pode ter visto no Unbox. Então, eu não poderia estar jogando ele, porém, todos os outros jogos, pode ver que a minha grande maioria dos jogos são mídia digital, então, eu decidi migrar pra mídia digital. aqui é o Share Factor, que seria, tipo, os efeitos, pode estar montando uns vídeos próprios teus, e adicionando os efeitos aqui, pra, caso você for criador de conteúdo, pode estar te ajudando aqui, pode estar, tipo, Movie Maker da Playstation, te ajuda a criar uns efeitos, é bem interessante. Ele é de mídias, vai ter print, essas coisas da tela, gravar a tela, o próprio videogame, ele grava algumas cenas pra ti, tava jogando Cyberpunk, toda vez que eu ganhava um troféu, ele grava, ele grava uns 10, 14 segundos aqui, toda vez que eu ganhava um troféu, ou bate um print da tela. FIFA também tava jogando, ganhei uns, Astro Player Room, então assim, e aí vai, ele vai bater, Spider-Man, ele vai ir batendo prints, e gravando a tela, eu tenho que apagar um pouco isso aqui, porque tá pegando, tá pegando 2 gigas já do meu, SSD, aqui do, Playstation, porém, nada, incomode tanto, e pode ser por álbuns também, então de cada jogo vai ter, eu joguei tem as galerias de mídia, caso você for criar, gravar ou bater print específicos, ficarão então aqui na galeria, e aqui começam os jogos, né, Playstation Plus, antes de ir para os jogos, vou falar Playstation Plus um pouco, então pessoal, aqui é a Playstation Plus, para quem eles não assinam, eu recomendo, se você for comprar um Playstation 5, assinar o Playstation Plus, não estou ganhando dinheiro, nem marketing com isso, mas, porque é um ganho próprio de vocês, isso aqui, uma, assinou o Playstation Plus, você tem direito, a coleção PS Plus, e são todos esses jogos de graça, isso mesmo, de graça, só precisa pagar lá, a anuidade, que eu já vou trazer os preços para vocês, mas, já comprei o Playstation 5, não tem jogo para jogar, tem sim, assinando o Playstation Plus, tem direito a todos esses jogos aqui, foram jogos muito bons, para Playstation 4, vai estar trazendo com, eles não são remasterizados, Playstation 5, apenas os jogos, Playstation 4, rodando o Playstation 5, lembrando disso, então temos o Playstation Plus Collection, que é uma coleção Playstation Plus, especial para isso, temos os jogos gratuitos, mensais, agora é de janeiro, não sei qual que é o jogo, que vai vir para janeiro, mas, foi, Bugnext, foi lançado em novembro, dezembro foi o Worms, e o Rocket Arena, e o, JustCase 4, já para jogar online, é claro, e fazer algumas propagandas, tickets exclusivos, claro, aí começa, e aqui estão os preços, pessoas, então temos um mês de 25, não recomendo para ninguém, três meses, também eu acho que, não vale a pena, não vale a pena pegar o de um ano, tu paga uma vez por ano, 150 reais, se pegar três meses, tu vai estar pagando, e tu vai pagar seis meses, vai dar quase os, 150, então vale a pena, por exemplo, aqui vale, olha, ele pega, o que vale, um mês, a 21,64, aqui 25, e esse aqui, 12 reais por mês, vai estar pagando, aproximadamente, vale muito a pena, estar pegando os 12 meses, eu sempre pego, mês por ano, e daí, tu tem, direito a, jogos de graça todo mês, tem direito a jogar online, jogando online, tem direito a, a Playstation Collection, se for pegar o Playstation 5, lembrando, esse Playstation Collection, tu pode abaixar, tanto no Playstation 4, quanto no Playstation 5, mas só quem é, só quem tem o Playstation 5, pode ter acesso a esse Playstation Collection, pode fazer o cadastro, e aqui, todos os termos, e, indicações sobre o Playstation Plus, mas, a intenção é muito boa, eu, desde o Playstation 4, tenho o Playstation Plus, paga, porque, além de estar jogando, alguns jogos online, eles também, me ajudam, ele me ajuda, dando o jogo de graça todo mês, ali, graças não, porque está pagando, né, mas, que jogo, tu vai estar ganhando, comprando God of War, ou The Last of Us, remasterizado, ou Monster Hunter, ou, Persona 5, por 12 reais, então, ali já paga, os jogos, só se auto pagam, né, agora, desde a propagandinha, vamos para, a parte de jogos, então, o designer mudou, agora, eles são bem personalizados, compraram o Playstation 4, e é rápido, pessoal, para trocar de jogo, um para o outro, é bem rápido, a troca de jogo, então, temos aqui, temos Cyberpunk 2077, não vem alguns troféus aqui, já, com as mensagens, a própria disponibilidade, desenvolvedora, e clicar jogando, vamos estar jogando o jogo, FIFA, acontece a mesma coisa, algumas atividades, algumas notícias, notas oficiais, da desenvolvedora, as playroom, também é um jogo, muito legal, para se jogar, Spider-Man, lembrando, lembrando, pessoal, que eu vou estar fazendo, vídeos, vídeos, vídeos sobre o Astro, Playroom, e Spider-Man, aqui para o canal, reviews, que eu já virei, esses dois jogos, eu vou estar fazendo, review, desses dois jogos, aqui para o canal, agora, entrando um pouco, na Playstation Store, agora entrando um pouco, na Playstation Store, então pessoal, lembrando ainda, que temos ainda, as promoções, para quem for assistir, esse vídeo, no início de janeiro, as promoções, vão durando, até metade de janeiro, então aproveite, já relembrando, entrem aí, e vejam as promoções, mas, a loja funciona, como todos os Playstation 4, Playstation 5, todos os Playstation 4, grátis para jogar, e os direitos da Playstation Plus, que eu já mostrei, então aqui, tu vai ter, entrar na biblioteca, vai poder estar comprando, o jogo que você decidir, é bem, simples, vamos entrar aqui, de Valhalla, que eu ainda não, adquiri, então aqui, mudou um pouco, do Playstation 4, parece que tem mais, as informações, ficam mais destacadas, na tela, vamos dizer assim, no Playstation 4, era um pouco mais poluído, imagina, agora ficou mais clean, então, tem duas versões, aqui embaixo, para tu poder escolher, e depois, aí embaixo, vem a descrição, dos jogos, que, para mim, era, é mais importante, trazer as informações, aí, promoção dura, até dia 9 do 1, e assim, se podemos aproveitar, então, a loja ficou bem, rápida, bem simples, o videogame inteiro, ficou bem rápido, pessoal, já estamos no menu, tem a parte do menu, do controle, que apertando o Playstation, simbolo do Playstation, ele abre esse menuzinho aqui, então, temos aqui, para eu dar para o início, aqui é o seletor, os jogos, que está jogando, notificações, e em vez, é ser, tipo, os amigos, a compartilhar, mic desligado, o áudio, as músicas, o controle, né, o perfil, então, os perfilzinhos ali, pessoal, e energia aí, para desligar, iniciar, o console, então, pessoal, então, é isso aí, pela parte de menus, bom, pessoal, então, o vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado, foi bem, uma demonstração mesmo, para vocês conhecerem, um pouco mais, o Playstation 5, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, por ter assistido o vídeo, até o final, já quero pedir, para vocês deixarem, aquele like, para quem não deixou ainda, e aqueles não se inscrevam no canal, por favor, se inscrevam, para me ajudar bastante, e até a próxima, valeu, falou, tchau, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho